Karma, 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 que a gente ainda vai falar muito de karma. Senta que lá vem a história. Bem-vindos a mais um curso pessoal. Namaste. A sua viagem do financiamento da lista, vou me perguntar. Tá, e agora? Teoricamente, você é uma pessoa que vai querer, digamos, conversar comigo sobre a relação do namorado, sobre, eventualmente, a relação do chefe do trabalho, sobre a saúde, sobre dinheiro, sobre se a profissão está certa, sobre essas coisas, né? Que são, digamos assim, os termos que levam a pessoa a um psicólogo. E é de repente, certo? Faltou alguma coisa muito mais em relação com a mãe e pai? Ó, aqui, mais clássico. Tá. Mas o ponto é o seguinte. Lembra daquela escada do tamas, tamas rajas, rajas tamas, rajas, rajas satwa. Satwa, rajas, satwa. Então, a gente, nessa tabela aí, a gente estava falando do pós-satwa. Ok? A gente estava falando do estágio máximo do yoga. Ok? Isso não quer dizer que não existam ferramentas da psicoterapia, da cultura védica, para todos os outros níveis. Mas uma coisa importante é saber qual é, digamos assim, o rume da história. Certo? A proposta final do yoga é moksha. Moksha, nesse fim, fica iluminação, libertação, transcendência, nirvana, etc. Ok? Então, esse é o objetivo do yoga, ir para além de satwa. Mas, a gente vive com o mundo. A gente tem que pagar conta, etc. Ok? Então, de uma maneira mais pragmática, a psicoterapia védica ajuda você através de mantras. Você através de práticas de asana, através de práticas de pranayama. Através de conhecimento do seu karma, através do dióxido, etc. Através do ayurvedo, cuidando do teu sistema digestivo, para que você não fique com intoxicação metabólica. E atualmente fique mais tamásico. Através do vasochácio, cuidando da sua arquitetura, para que ele favoreça você ter um contato com o divino, etc. Ele vai ter um monte de ferramentas para fazer o incremento de satwa. O incremento de satwa não importa se é tamas, radios ou qualquer coisa. O incremento de satwa é no sentido de ir da direção do tamas para o satwa. Ou seja, ir da direção do que é mais completamente materialista e embrutecido, do que é mais espiritualista e, digamos, fotônico. Ok? Então, no geral, por exemplo, você tem uma questão que é abrir com o namorado. Questão clássica. Certo? Terminei com o namorado, estou triste. Ou então, qualquer coisa nesse sentido. O primeiro aspecto, no geral, dependendo do quão satwa era esse tamas vai estar ali, vai ser fazer com que a pessoa tenha mais consciência sobre o processo emocional dela. Se isso está doendo mais aqui, se isso está doendo mais ali, etc. A partir disso, trazer algum grau mais de consciência sobre o processo respiratório. A partir disso, começar a fazer processos terapêuticos, como que a gente vai fazer agora. E você perceber que, naquele momento, por mais que você ache que você quer uma emoção aqui, por mais que você ache que é aquela sensação, por mais que qualquer uma dessas coisas... No fundo, no fundo, é que é um processo de identificação com o parasitólogo. E aí, no momento, a outra pessoa tiver alguma experiência de cura efetiva dela, você começar a, digamos assim, puxar aquela linha para outros lugares. Só que, isso a gente pode levar a, sei lá, seis meses, doze meses, cinquenta meses, cem meses. A ideia é que, enquanto você estiver fazendo um processo de psicoterapia, seja com você mesmo, que é o mais importante, ou seja de você com outras pessoas que te ajudam a você se enxergar melhor, porque dentro dessa perspectiva, todo o karma que chegar para você cuidar, é um karma para mostrar um karma inteiro. Só vai aparecer na tua vida para fazer terapia contínua, porque ela tem alguma coisa para te ajudar a você enxergar melhor o teu karma. Entende? É uma forma de você, de alguma maneira, acelerar teu processo de karma. Ok? E, ao longo desse processo, a pessoa vai aprender cada vez mais a respirar quando estiver, eventualmente, irritada, etc. Quando estiver ansiosa, fazer algum tipo de pranayama e tal. Para se desidentificar o parâmetro fundamental de que você quer a promoção, você quer o tipo de pensamento, você quer o tipo de identificação. Então, de uma maneira mais pragmática para o mundo que a gente vive, a psicoterapia vai funcionar prioritariamente com o processo de desidentificação de padrões transitórios. Você quer dizer sintetizar? Sintetiza. Psicoterapia védica é um processo de desidentificação de padrões transitórios. E um encorajamento, um acendimento, um processo de nutrição dos processos de vivência do divino. Essas são, basicamente, as duas linhas que você precisa, digamos, escrever sobre a psicoterapia védica. Quer dizer, identificação dos padrões transitórios com re, digamos, reunião yoga da vivência do divino. Agora, como isso é feito de uma maneira muito específica, a gente vai fazer uma prática aqui agora. Só para você ter algum grau de menos blá 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 e mais vivência. Mas isso, para me valer mesmo, a gente precisa fazer uma sessão. Porque eu só consigo falar contigo, você só vai conhecer as suas questões. E a parte dela, a gente vê se a gente vai fazer isso através de asana, se a gente vai fazer isso através de cromoterapia, aeromoterapia. Ah, vai ter uma técnica, ferramenta. Tem um monte de ferramentas. Para colocar essa pessoa. Mas nem sempre aquela pessoa vai estar disponível para aquelas ferramentas. Então, a gente vai ter que ver qual é a ferramenta que vai ser funcional para aquela pessoa. Isso é, digamos, a ação terapêutica. Descobrir das infinitas ferramentas, qual é que o teu sistema aguenta naquele momento, qual é que ela vai se beneficiar. Sim, mas aí só voltando um pouquinho. Quando você falou, a gente está falando que os iogos são para cima dos sacos. Essas pessoas, ou elas são muito velhas. Não necessariamente, ela pode ter 30 anos de idade. Sim, mas uma pessoa com 30 anos de idade, ela faz muito pouco, mas não vai fazer de produção. Depende do karma dela. Depende do karma dela. A gente pode falar em linhas gerais, sim. Não em linhas gerais, eu posso falar em verdade. Em linhas absolutas, não. Por exemplo, quando o Krishna nasceu, ele já era em nada. São poucas vezes que isso acontece. Não é tão fácil gerar isso. São precisas de combinações, digamos, astrológicas, muito específicas para o senhor. Mas, de vez em quando, acontece. Que são a noção dos avatares. Avatares são seres, digamos assim, nascidos e iluminados. E olha o que é isso, não é? Estamos em vez de todos. Jesus não é necessariamente nascer iluminado. Isso é uma coisa que a gente pode conversar. Mas, por exemplo, o processo de Jesus ter ido para o deserto, aquele é o processo de yoga dele. Ele ficou quanto tempo lá? Foi muito tempo, uns 20 anos, não foi? Ele saiu lá com uns 10 ou qualquer coisa assim, voltou com uns 30 e... Foi muito yoga lá na Umpora. Esse processo de iluminação não é algo que você pode vir carregando de outras vidas, outras experiências? Você pode ir acumulando carmas em todos os sentidos ali. Mas o objetivo final do yoga é entender que mesmo o sátua é uma gaiola. Essa é uma frase do Bhagavad Gita. Não pode ser a gaiola de ferro, de prata ou de ouro. O objetivo final do yoga é transcender todos os tipos de gaiola. E aí ferro é tamas, prata é dadas e ouro é sátua. E é uma gaiola mais bonitinha. Ainda é uma gaiola. O objetivo do yoga está além das mãos. Mas também é possível. Ok? Mas isso é o objetivo do yoga. Você não precisa ter o objetivo. Agora. Mais fino. Mais fino? Não precisa. Eu te diria que se for, toma cuidado para não fazer isso de uma maneira... Se for, beleza. Mas não é só porque é bonitinho. Não. Não é simples, não. Lembra o Eduardo? Vamos entender que o objetivo da psicologia védica não é exatamente deixar um santo agora. O objetivo da psicologia védica é você, dentro do teu carma, trabalhar nesse processo de desidentificação da tua história e reidentificação do absoluto. E virar santo no fim da vida. Ou na outra. Ou na outra, ou na outra, da outra, da outra, da outra, da outra, da outra. E aí, para a gente terminar, uma história. Existia um sado. Um sado é um praticante, né? E aí aparece um rish, aparece um santo. E aí o sado é e fala, ó santo, você que sabe do futuro, você que é uma pessoa do namorado, me diga, quantas vidas terei que seguir para me nominar? Aí ele, olha, tá vendo aquele arbusto ali? Aí o arbusto ali tinha três folhas. Aí ele fala assim, o mesmo número de folhas é o número de vidas que você vai precisar para se nominar. Aí o sado fica possesso, revoltado, puto da vida. Fala, essa porra não está funcionando, eu estou aqui, não sei o que, vida inteira, não sei o que, etc e tal. Aí fica lá, voltando. Aí passa uma criancinha do lado e pergunta, e eu santo? E eu? Porque na Índia, isso eu digo uma, assim, uma criança de dois anos, três anos, já sabe o que é essa pergunta, entende? Aí ele fala, tá vendo aquela árvore ali? Era uma árvore super fondosa, cheia de folha. Aí ele fala, que nem daquela árvore. Aí o garotinho fala, nossa, só isso? Aí ele começa a dançar loucamente nesse momento, se ilumina. Eu vou achar uma só. Entende? Quando você vai fazer a... Mas você entendeu que no final eu falei que ele se ilumina? Sim, ele se ilumina. Ok. Na verdade é a vontade dele, ele acreditou e agradeceu. E ele já não estava mais preso aqui, não entende? Ele estava em um estado de presença completa. Entende? Enquanto que o outro estava se esforçando muito, mas ele não estava venciando aquela plenitude, não entende? Ok? Bom, então vamos à nossa prática. Cursosayorveda.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.